E aí É aquele Van Halen e Seus Cometa, mano. Muito obrigado. Você viu o gás da banda aí? Nossa, Castor. Van Halen e Seus Cometa? Ontem eu vi um show do Van Halen, mano. Van Halen e Seus Cometa? Mudou minha visão. Show da época do coloridinho lá? É o Fifty of Fifty ou é o... ou não sei o que lá? Não, tá pegando a música pesada, mano. Sei lá, da frase do Semi-Hig, mano. Tá até empirrando, né? Tá empirando, mano. É, a frase do Semi-Hig, ela mudou pra caralho. Meu, mas que showzaço, mano. Nossa, fodeiro, que dano que era. Aqui dá pra pegar a poeira também direto, né, Edu? Tinha alguém que ia pegar a poeira também. É, é. Vai lá. Vai passar. Pô, você... Ah, mano. O público é do Líbero. Lembrei de uma... Uma... Do caminho que você é pertinho de lá. Isso. Eu tô ligado que tem um furo ali pelo meio. É, a gente vai sair do meio da vida sem trabalho. Maravilha. Toma muito reto. Reto toda a vida. Traveçar até a... Segue reto. Segue reto? Ah, muito segreto. Tô abrando esquerda. Tô abrando a esquerda. Tô abrando a integração. Ah, não. É isso mesmo. Só pô lá que... Não, mas é quando você chegar... É, quando você chegar você dá um toque. Quando você chegar você me dá um toque. Ah! Fechou então. Uma brava para nós. Uma brava para nós. The might! Tor! The brain! Então, traz esta lá. Pra lá, ó. Pra lá. A gente tem que tirar... A gente tem que deixar fora... Dessa estrutura pra lá. Tá. Porque da estrutura pra dentro a gente vai voltar na nossa parada. Tá ligado? Essa caixa de baixo aí, ó. Pode ir na frente daquela ali, ó. Vai tornar. Alegalmente... Aí vem empurrar mais pra lá. É... Pra tirar essa tomada. Tirar a cabeça e caixa juntos. Porque eu não sei se... Se plugar, por favor. Ô, Castor! Oi! Você falou com o Maninho. Você por acaso... Tem hora de perguntar pro cara onde tem uma escada? Será que o de cima não é melhor? É que o de cima... Ele vai... Ali ele não vai ficar reto porque vai pegar a iluminação. A iluminação. Movilagem. Que aí o pano vai ficar... Caralho! Puta! Eu tenho que... Alguém... Se alguém segurasse aqui pra mim, ó. Pra ele não... Porque senão eu não consigo... Deixa eu pegar aqui. Suspender ele. Vai presar a tesoura ainda. Deixa ela esperta aí. Aqui, ó. Não, e se ele cair ali na escada... Ah, ele morre. É, lógico. Que aí vocês fazem um show na minha homenagem? Ah, filma aí, velho. Por favor. Ah, ele tá ali. Ah, velho. Verde esses capotes lindos do Thor aí, velho. Aí vocês fazem um show na minha homenagem. é certeza tributo ao Thor vou rir no dia do rock ai que da hora tributo ao tribu fu o Thor tem que dar uma chica tem que esticar mesmo porque é o Thor calma ai que eu tenho que dar uma olhada aqui aqui não ta encaixado de massa não filma direito ta ligado? ruma essa porra caralho toma no cu meu irmão ta pensando que eu sou o que? é que a gente pode segurar a base? esse eu achei de certo ta ligado? figura sazassa filha da puta vai Thor pede a ajuda vai Thor vai Thor vai Thor o oi ta oi ta oi 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 e ai oi 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 Pode filmar isso aí no braço com o Thor agora. Porra! É o Mr. Big! Ô! Tô tocando! Mr. Big! Tem que pegar o meu Taktop lá pra rolar o sol, né, mano? Pode. Isso aí só não rola, né, mano? Fica! Fica! Vamos lá. 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 Vamos lá.